E aí pessoal, o MB Player na área, trazendo mais um vídeo aí de eFootball aqui para o canal. Manos, caras, me ajudem a ajudar vocês, rapaziada. No último vídeo, cara, que eu postei de eFootball, não teve quase nada de visualização aí, tá ligado? Porque o YouTube praticamente não recomendou o vídeo. Alterei o título ali diversas vezes naquele vídeo ali, beleza? Então, não sei o que está acontecendo aí com a plataforma, com o meu canal, ou o que aconteceu ali, mas o último vídeo aí não teve visualização, beleza? E se você puder me ajudar aí a compartilhar o vídeo, a chegar a mais pessoas esse vídeo, eu agradeço aí do fundo do coração, beleza? E deixa o like aí no vídeo, deixa nos comentários aí, interaja com o vídeo para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. E por favor, não saia no começo do vídeo, por favor. Vamos aumentar a retenção aí desses vídeos aí de eFootball, beleza? Que eu tento trazer a minha experiência do eFootball aí para vocês, beleza? Então, o que aconteceu aí, manos? No dia de ontem, caras, no dia de ontem aí a gente caiu para a quarta divisão novamente. Infelizmente, infelizmente, eu não estava num dia bom e eu continuei insistindo em jogar essa bagaça desse jogo aqui, continuei insistindo e acabei caindo, beleza? Ganhei só uma partida ontem, o que foi uma desgraça, né? Para nós, ganhei uma partida apenas. Eu alterei todo o time aqui de novo, vocês podem ver que está todo diferente o time, porque não é possível aquilo que estava acontecendo ontem. Nada estava dando certo. Meus zagueiros estão tudo letra C, velho. Tudo letra C, inclusive os que não estão relacionados aqui também estão letra C, então... Só o Andike aqui, que está letra B, já vou botar ele de volta aqui, que eu acabei expulsando ele, beleza? E é o seguinte, mano, é inacreditável o que aconteceu ontem, mano, é inacreditável, nada deu certo para a gente, nada deu certo. Parece que tem uma hora, assim, que chega um determinado momento ali, caras, que nada dá certo no eFootball, mano. E daí eu vim trazer esse vídeo aí, justamente por isso, né? Para avisar a todos aí, que a gente acabou caindo, beleza? E pode ver aqui que a maioria dos jogadores aqui está letra C, beleza? Tem jogadores aqui que estão letra A, letra B, mas são jogadores medianos, tá ligado? Os topzera mesmo estão devagar aí, pelo menos os tops que eu tenho, né? Estão meio fora do padrão aí, ó, o Haaland, letra C aqui, então... Isso influencia na performance do jogador dentro da partida, beleza? Vamos tentar fazer alguma coisa com esse time aqui, mano, nem que eu, sei lá... Não sei o que eu vou fazer aqui, eu mudei até o técnico, mudei o estilo de jogo do time para ver se a gente consegue decolar aí no eFootball, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, mano? Vamos aqui em partida, vamos nessa bagaça dessa LigueFootball aqui. Ela termina aí no dia 6 de dezembro e a gente caiu para a quarta divisão. Pode ver aqui, até na quarta divisão estou tomando laço, mano. Olha só os placar super apertado, beleza? Então, vamos lá. Chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilha o conteúdo, por favor, nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, sei lá. Me ajuda aí a que esse vídeo aí chegue a mais pessoas. Vamos rumo aos 10 mil inscritos aí, beleza? Vamos pegar essa primeira plaquinha aí do YouTube. Tá difícil, tá difícil, tá. Mas vamos insistir. A gente é brasileiro e não desiste, tá ligado? Eu dei uma de brasileiro ontem mesmo, porque eu só derrota e empate e acabei caindo. É, a Série 1, a primeira divisão não tá fácil, mano. E vamos que vamos. Estamos aí com a formação agora no contra-ataque, né, com o Cristobal Bueno, nosso treinador. Eu vou já deixar aqui em defensivo, né, pra puxar contra-ataque, né, mano. É a formação que a gente tá usando agora pra tentar tomar pouco gol. Essa saída de bola aqui, minha, tá muito mal, cara. Vou ter que treinar isso aqui de novo, porque não tá mais dando certo essa minha saída de bola desde as últimas atualizações aí do futebol. Não deu mais certo aquela minha saída de bola ali. Meus jogadores estão sempre bem marcados, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha de deixar o Rafael Leão como pivô de contra-ataque, porque ele tá voltando demais aqui e acaba que não tem ninguém pra puxar o contra-ataque daí lá na frente, tá ligado? Meu adversário tá tocando bem a bola aí, mas nosso time tá bem fechadinho ali atrás. Nosso negócio é trabalhar por uma bola, tá ligado? Eu não vi qual era a divisão do nosso adversário aí, mas deve ser quinta divisão, pela forma que ele tá jogando. Aí, teve o passe. Nossa. Nossa, cara, é. É, mano, é isso aí que tá acontecendo, velho. Não, nada dá certo pra gente, tá ligado? A defesa deixou livre justamente o melhor finalizador do adversário. Ah, se fica difícil pro goleiro, né? Ah, olha esse chute, velho. Nossa, velho. Tô arriscando muito chute de longe, eu tenho que ter mais calma, tentar chegar mais perto, tá ligado? Ah, que isso, meu? Olha isso que aconteceu ali, velho. Porra, meus jogadores não dão combate, velho. É isso que eu fico puto, tá ligado? Ele só vê o atacante passando, velho. Isso não acontece comigo, mano. Pênalti. Pênalti. Agora é bola na cal. Grande chance de gol. A chance de marcar é boa. Goleiro preocupado na cobrança do pênalti. Gol! Travar. Bom que ainda dá. Toma, filho de uma égua. Toma! É isso, rapaziada. É isso. É isso, mano. É, agora a gente fecha a casinha, né? Ah, que isso. Não. 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 é só depois do apito final. Vem o passe. Foi bem ali na defesa. De primeira. É gol. Gol! É isso, rapaziada. Virada magistral aí. Nossa. Nossa, cara. Depois de dar tanta coisa errada ali. No final deu tudo certo. O cara deve estar desacursuado, né, meu? O cara tava ganhando de 2 a 0. Viramos pra 4 a 2. Acho que ele quebrou o controle agora. E acabou aí, mano. Primeira partida aí. Primeira partida. Nesse vídeo aqui eu vou gravar 3 partidas, beleza? Gravar aí 3 partidas aí. E basicamente é isso, rapaziada. E vamos nessa, rapaziada. Falta não existe, né? O mundialmente conhecido campeonato. Ah. O bom? Deu bastante rápido aqui. Ele liga, mas não. Não. Não, mas ó. Mas deixaram 15 minutos? Pode ser, ó. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Boa, goleirão. Alonso resolveu se mandar pelo lado esquerdo. Que fez falta assim? Tentou o drible, mas foi desarmado. Mandou a bola direto para o ataque. A zaga tava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. A batida! Tá lá! Vini Júnior, rapaziada! Vini Júnior! E eu acho que caiu a conexão do nosso adversário aí. Embora muitas vezes seja fundamental para explicar o capítulo final. E hoje é mais um destes capítulos intermediários que os jogadores vão escrever. Estamos no Estádio Olímpico de Roma, um templo do futebol mundial. Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? A batida pro gol! Vini Júnior! Vini Júnior! Tá lá, rapaziada! É, eu acho que essa formação aí deu certo, mano. Nós começamos a jogar bem aí com essa formação, meu Deus, da outra partida lá que a gente trocou, né? Depois de um gol desse no comecei do jogo... Nossa, passou perto, hein? Quase que a gente conseguiu tirar ali, hein? Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Que jogada! Pareceu que era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Tá lá, rapaziada! Mais um! É mais um, véi! Deu muito certo essa formação, rapaziada! Quero ver contra o pessoal da divisão 3, divisão 2, se vai continuar dando certo. Porque antes a gente tava com uma formação parecida com essa, na divisão 4 também, e tava dando muito certo. Daí fomos pra divisão 3 e ficou tudo cagado, hein? Ah, João, cancela, demorou 3 temporadas. E é isso aí, mano. É isso aí. 2x0. É isso aí, caroque. É... É muito bem. E acabou! Acabou, rapaziada. Ih, peguei um cara da segunda divisão agora, hein? É agora que a gente vai... Testar realmente essa formação. Que essa partida vai ser peleia. Estão usando e abusando dos passes. Lá vem a bomba! Ah, mano, os caras foram abrindo pro cara, velho! Que isso, velho! Ele não perdoa! E o time vai ampliando a vantagem. O chute tinha bem cerrado, mas desviou, consertou tudo! Comand. Modric. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Boa bola! Vem a batida! Toma! Ah, já é, né? O árbitro aponta ao centro do gramado... É, rapaziada, perdemos a primeira aqui. E vamos ver se a gente consegue passar agora na próxima partida, né, mano? Infelizmente, a gente não teve condições de novo, novamente, contra um adversário da divisão 2. Então, é basicamente... O nosso nível aí, tá estacionado entre divisão 3 e divisão 4, mano. Porque pra gente não conseguir bater de frente com o adversário da divisão 2, É porque, realmente, o nosso pico de habilidez aí, tá entre divisão 3 e divisão 4. Vamos enfrentar o rapaz aí da divisão 3 agora. E vamos ver o que a gente consegue fazer aí, né, mano? Dessa vez eu vou fazer uma pequena mudança ali, que o... O Rafael Leão realmente não... O Rafael Leão não, o Denilson aqui não teve condições, mano. Vou de Neymar. Vou de Menino Ney aí. E vou botar o... Vou de Neymar. Agora é com o Neymar. Vem a batida. E ele tenta afastar o perigo. Bateu. Mais um chute. Ficou com ele no rebote. Não é possível, velho. A metida de bola pra frente. Bela roubada. O Grêmio já começou criando chance de gol e tem tudo pra continuar. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Opa! 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 Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Responde, Peixinho! É a trave, velho! É a punha de saber de brincar. Rola pro Coman. Bom passe, Messi! O goleiro defende com o gol. Pouca, mano. Mas o Oliver Kahn tá... Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Neymar, a batida! Ele defendeu bem, o goleiro! Você vai defender com o gol. O melhor jogador da partida é o Oliver Kahn. É uma bola bem difícil. Eu pensei que eu transformei o meu Oliver Kahn em ração. Resolveu logo a parada. Meteu ali por entre os adversários. Tá aí o Cruz, assaltou e tocou em primeira. Toma, então, mano. Toma! Porra! Depois de tanta finalização, mano. Terminou o primeiro tempo. 1x0 aí pra nós, rapaziada. Estamos jogando bem. Estamos saindo bem. 9 chutes da gol a 0. O Kahn não chutou nenhuma. Como é que pode ter tanta diferença entre divisão 3 e divisão 2, cara? Não é possível. 1x0 é o placar por enquanto. A batida! Cara, tô desperdiçando muita chance, velho. Tomara que isso não faça falta no final, velho. A movimentação é que é... Modric. Messi. Fez o passe. Ele já ia entrar com o gole e tudo. Deco. Agora é a vez de Berkamp. Fiquei em dúvida... Pênalti não é... Sim, viu? Rapaziada, não é possível isso, mano. Preocupado o goleiro na cobrança de pênalti porque... É inacreditável, velho. É inacreditável, velho. Não é possível. Gurizada, velho. Gurizada. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, mano. Que bela virada. O jogo pega fogo. Que baita! Quem é acionado é Haaland. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Vem a batida! Gol! É dele! Agora são dois gols de vantagem. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e tá funcionando muito bem. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Mandou a bomba! Lamentável isso aí, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.